Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Lívia Se vocês ainda não conhecem ela É minha irmã, já tenho vários vídeos com ela Com vlogs dos aniversários dela E hoje a gente tá aqui pra fazer Torta na cara Desafio Torta na cara Fale qualquer coisa com Torta na cara Pra quem nunca viu esse desafio é assim A gente vai colocar chantilly Em um pratinho Cada uma e aí a gente vai falar várias palavras E quem gaguejar primeiro Ou repetir Repetir, gaguejar Nome Mas vale tipo A, depois você fala borboleta Mas aí não vale tipo A, depois você fala B Agora a gente vai colocar nos pratinhos Um pouco só porque tem pouco chantilly Ai minha mãe A gente vai tomar um pouquinho 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 E vamos deixar a chantilly aqui A gente pegou paninhos também pra Limpar, para depois E vamos lá Tem que pegar a chantilly ali Tá achando o que? Gente, é muito bom Então vamos lá Quem começa Eu Vamos lá Sabe Limpar Para o Limpar Para o Limpar Para 5,7,8 É para você ver Eu Você começa Óculos Coração Cabelo Quero Quero Não Ah Não Venha Não Vamos dar o caminho Pelo Ai meu Deus Pelo Pelo Jesus Pelo 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 Não faz isso, não faz nada do padrinho Você acha que faz? Vai, é sério Você começa Entendi, sabe? Tá Vai 3, 2, 1 Cílios, peito, olho, xixi Ovo, ovo Cílios Veio Eu falei isso Por favor, não vai no cabelo, sério Só um pouquinho, por aqui Vai Vai Eu tô sem minha roupa Sai, sai, sai Deixa eu limpar a minha Aqui Meu Deus, meu olho Você tá muito engraçada Eu também tô só, parecendo o papai no eu 2, 1 e velho Calma, só e começa 3, 2, 1 e... Dente Velho Cílios, socorro Olho Xixi Sobrancelha Meio Cabelo Podre Cara Nojento Lívia Oi Anny Tudo bem E Arthur Lívia Ah, não Vou levar a tortada E agora eu não vou até dó Porque você fez isso comigo Doido Socorro Aqui, ó Me ajuda Para de me embaracar Eu quero te ajudar, por favor Pronto Aí, ó Tá todo mundo só o cabelo Você vai ter que eu lavar hoje Ai Meu cabelo Eu tô feliz Você me sujou toda Não joga, não Eu só preciso um pouquinho Por favor Ai, meu olho tem vazado Ai, por favor Ai, ai, ai Eu tenho que te fazer nada Eu sou mais Deixa eu lembrei minha máscara Claro 3, 2, 1 Ó Brancelha Xixi Não, amor Aliviar Anny, para Vai Para Tenta aí Deixa lá Deixa lá Eu Tô 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 Ai, meu Para Tenta aí Olha o bingo ali. O bingo, né? Olha o que ela fez, gente. Olha o que ela fez, gente. 1, 2, 3. E? Bandana. Bem. Óculos. Velho. Boca. Cocô. Noriz. Xixi. Olho. Torta. Sobrancelha. Cara. Cílios. Oi. Árvore. Tudo bem. Bel. Não vale fazer isso. Tudo bem? Tudo bem? Como vai? Eu falei. Fale sim. Não vale, não. 1, 2, 3. 3, 2, 1. E blusa. Brédio. Calça. Casa. Olho. Cílios. Não vale fazer isso. Não, eu não sabia. Eu falei 3 vezes. Por favor, por favor. Eu falei 3 vezes. Não, por favor, Ani. Eu falei 3 vezes. Por favor. Por favor, não me dá. Por favor. Não vale fazer isso. Por favor. Não vale fazer isso. Então dá um pouco do seu. Vai. 1, 2, 3, 2, 1. E blusa. Olho. Calça. Cílios. Amisete. Sobrancelha. Feio. Cabelo. Bonito. Linda. Chata. Maravilhosa. Parede. Horrível. Teto. Dentro. Não. Quê? Você não falou nada. Eu falei te amo. Você não falou nada. Eu não acredito. É sério. Para. Olha o que ela fez. Então gente, assim a gente acabou o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez a maior sujeira. Para. A maior sujeira. Meu Deus. É sério. Para. Eu já falei. E o importante é você se divertir. Desculpa pelos gritos. Paternário. Pera aí gente. Para. Por favor. Juro pra você que eu vou morar. Você vai fazer isso tudo sozinho? Não. Sim. Então para. Tchau. Tchau gente. Pera aí gente. Ah não. Por favor. Nicaroba. E aí gente. what is this vid? E as pessoas. E aí. Não dá uma coisa. Mãe. E aí. E aí E aí Isso!